Seis e trinta e oito, estamos de volta ao vivo aqui no Seis Horas Notícias. Depois de quase dez meses da chegada dos venezuelanos aqui na capital, muitos deles já conseguem aí se manter por meio de trabalhos informais. Mas nas ruas ainda é possível, infelizmente, ver alguns venezuelanos em situação de mendicância, inclusive com crianças. Eles estão nas ruas, nas calçadas ou em viadutos. É essa a realidade de muitos venezuelanos que vivem em Manaus. Sem perspectiva de melhora em seu país natal, muitos encontraram aqui no Estado um novo caminho para o recomeço. E foi pensando nesse recomeço que governo federal, estadual, municipal e organizações internacionais se juntaram na Operação Acolhida, que oferece a cada um deles suprimentos, instalações e organizações em suas atividades diárias. Esta mesma operação estava sendo desenvolvida no Estado de Roraima, um dos primeiros a receber os imigrantes venezuelanos. E foi trazida com o intuito de reduzir o fluxo de famílias que chegam aqui todos os dias. Então é uma forma realmente de desafogar. O Estado do Amazonas não pode mais arcar sozinho com o recebimento desses imigrantes, desses refugiados. É uma forma de nós dividirmos com todos os estados brasileiros a responsabilidade pela resposta humanitária a essa crise na Venezuela. Apoiados na certeza de dias melhores, com a família ou sozinhos, esperamos mesmo que os venezuelanos possam encontrar aqui em Manaus ou lá fora um novo capítulo para as suas vidas. A gente torce muito por isso. Muitos desses imigrantes têm aproveitado as oportunidades para adquirirem mais conhecimento. O Centro de Apoio, referência a refugiados e imigrantes, em parceria com o CETAM, oferece cursos profissionalizantes gratuitos aqui em Manaus. Confira. Mercedes é venezuelana. Chegou em Manaus há três meses. Ela trabalha à noite como garçonete em um bar da cidade e durante o dia faz o curso de assistente administrativo. Gosto mais de fazer curso porque assim me qualifico mais para pegar um bom emprego aqui em Manaus e procurar mais oportunidades. Já Henrique aproveita a oportunidade para melhorar o português. Eu estou aprendendo a língua portuguesa, é porque eu preciso, já que para procurar do trabalho, tem que falar português para poder entender com a pessoa. Os cursos iniciaram em janeiro e até hoje mais de 300 migrantes já se qualificaram na ONG. Porque são pessoas que querem se qualificar, muitas das vezes já são qualificados no seu país e eles querem uma oportunidade aqui no Brasil. Então eu tento dar toda a orientação, tenho que ter um pouco mais de paciência do que a gente tem no comum, porque eles têm a dificuldade da língua. Mas eles querem aprender e eu quero ensinar, então a gente vai caminhando juntos. As inscrições podem ser realizadas aqui na recepção do Centro de Apoio e Referência Refugiados e Imigrantes, que fica no bairro Cachoeirinha. Entre os cursos oferecidos estão assistente administrativo, língua portuguesa e também cursos básicos de manicure e pedicure. Na hora da inscrição, os candidatos precisam apresentar qualquer documento de identificação. O CARI é uma realização da ADRA Brasil Regional Amazonas em parceria com o Fundo de População das Nações Unidas, a União Europeia e a Prefeitura de Manaus. O objetivo maior, tendo em vista a crise migratória dos refugiados que estão vindo para o Amazonas, muitos deles têm buscado qualificação profissional. Então o Centro de Refugiados aqui tenta oferecer essa qualificação profissional para eles e assim ingressar eles também no mercado de trabalho. Em Altazes, no interior do Amazonas, as comunidades da etnia Mura temem ataques com a abertura de uma estrada na AM254. É o que a gente vê agora na reportagem do Jackson Salvaterra. As aldeias estão espalhadas pelo município. Viemos a esta comunidade no quilômetro 92 da rodovia estadual AM254, a estrada de Altazes. Aqui nas margens do rio Altazes Mirim moram mais de 300 Muras, uma das etnias mais guerreiras do nosso estado. Hoje o Mura, ele quer plantar, mas também ele quer uma condição melhor para trazer o produto da roça até a casa. O sino da escola ainda é batido de forma antiga. Aqui estudam mais de 200 jovens e crianças vindas de todas as partes do município, principalmente pelo rio. Com o melhoramento do ramal, o percurso ficou ainda mais curto. Mas a preocupação com o progresso faz com que os indígenas se previnam contra o que pode acontecer. A gente já está enfrentando, já vem com um plano B aí, pensando, né? E isso traz melhoria para nós, tanto para os alunos, para os aldeados. No município de Altazes, existem cerca de 35 aldeias muras. Aqui onde nós estamos é a comunidade de São Félix, que fica mais próximo da sede do município. Por aqui, residem cerca de 350 indígenas que vivem da agricultura familiar. Esta família mora no ramal. Chegamos no momento em que as mulheres estavam descascando mandioca para a produção de farinha. Rosa é a matriarca da família e ensina a neta os costumes passados de geração a geração. Porque aqui, quando está só aqui, não está lama, viu? É lama aqui que coisa. E agora não, graças a Deus, né? Com o asfalto que vai passar, eu disse que é melhorar a monagem para a gente. Porque aqui é um porto desembarque de balsa, de tudo que coisa ele veio. Quando ali está cheio, eles desembarcam tudo aqui. Então, fazia muito buraco e aí eles lutaram para conseguir, né? O nosso município, ele é um município pequeno que não comporta todos os nossos produtos. A feira é muito pequena, entendeu? Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai, bota no barco da linha para chegar até Manaus, que lá é onde a gente vende o nosso produto. Enquanto as mulheres cuidam da produção, Cacheado, que foi cacique por 20 anos, vai para a mata Catar Babassu. Aqui está a produção de um mês. Ele conta que o fruto é vendido para a Turquia, onde são usados na produção de joias como este terço católico e artesanato. Essa região aqui, quase todo canto tem o Babassu. E o Babassu aqui, para nós que vamos morar aqui, não tem validade de nada, mas para eles lá é um minério, né? É ouro, Deus me livre. A comunidade São Félix fica a 5 quilômetros da sede de Altazes. Tudo que é produzido aqui é levado para ser comercializado na cidade uma vez por semana. Você quer ganhar uma super cesta de produtos alimentícios com o oferecimento do supermercado Ataque? Olha, é muito simples. A nossa produção vai às ruas da cidade e procura pessoas desconhecidas. E se você conhecer a pessoa que vai aparecer aqui na nossa tela, tanto você quanto ela ganha os prêmios. Mostra aí a foto da ganhadora da semana passada. Essa é a dona Cláudia, que foi flagrada no dia do cliente lá no Ataque, viu? Esse é o nosso quadro Você nos 6 Horas. E vamos ver agora quem foi o alvo de hoje. E aí, esse senhor aí, se você conhece esse senhor, traz ele aqui na TV em Tempo, né? Para ganhar uma super cesta. Você e ele ganham cestas do supermercado Ataque. Se você aí de casa que está ligadinho no nosso programa, conhece essa pessoa aí que a gente acabou de mostrar, está na nossa tela. É só trazê-la aqui na TV em Tempo SBT Amazonas para que vocês dois ganhem cada um aí uma cesta do nosso patrocinador Ataque. Ataque. Fique de olho que você pode ser o nosso próximo alvo. Você vai ver a seguir, ação solidária, arrecada brinquedos que devem fazer a alegria de crianças em um abrigo aqui na capital. Agora são 6 horas e 46 minutos. Nós voltamos já. Tchau. Tchau.